Para poder conectar aqui em 1, 2, 3, 4, mais ou menos, 5, 6, né? Então vamos dividir aqui mais uma vez. Vou fazer aqui um ring. Fazemos a seleção aqui em volta do nosso objeto com ring. Faço um connect bem no meio. Esse connect aqui eu vou deixar centralizado com uma divisão somente. Que está bom. Agora eu preciso de mais dois connects aqui na lateral. Então vamos fazer um ring, mais um connect. E vou fazer com dois segmentos, tá? Por que eu fiz isso? Eu preciso conectar esses dois objetos. E para conectar aqui perfeitamente eu tenho que ter a mesma quantidade de lados. Então selecionei essa parte aqui. Vamos deletar. Vou selecionar aqui os pontinhos de vertex. E vamos subir um pouquinho aqui também para ficar mais orgânico a nossa modelagem. Vou pegar esses pontinhos de dentro aqui e vou jogar para fora. Também no intuito de deixar mais orgânica. Selecionamos a borda dos dois objetos e aplicamos uma ponte. Aqui no caso, como eu não tenho borda nesse lado, eu tenho que deletar todas as faces. Seleciono as duas bordas e agora sim fazemos a ponte. Veja que a ponte vai conectar, porém de uma forma torcida aqui, né? Ctrl Z para desfazer. Ponte novamente. Só que agora eu vou rotacionar essa ponte aqui. Para poder corrigir a angulação. Vamos selecionar esse pontinho de vertex aqui também. Vamos ajustar um pouquinho mais. Deixar um pouco mais próximos aqui. Aqui também. Para que o modelo fique mais orgânico, né? Mais interessante para o nosso caso. Aqui está bom. Nesse caso aqui, deixa eu ver. Mas eu acho que eu não poderia mexer muito aqui, porque tem um vidro que entra aqui do lado. Bom. Olhando assim, realmente esse vidro vai entrar aqui do lado. Então eu vou apagar esses polígonos aqui, tá? Vamos deletar esses polígonos. Selecionamos aqui essas edges. Vou selecionar essas quatro edges aqui do lado. Selecionei um, dois, três, quatro. Subimos aqui a edge até a altura desejada. No nosso caso aqui, eu vou habilitar o nosso snap. O snap no formato vertex. Já está aqui. Em options, eu vou habilitar o enable access constraint. E assim ele vai alinhar somente na direção que eu estiver levando aqui a seleção. Alinhou para cima. Fazemos aqui um target weld nessa edge. Fazemos aqui esse target. Perfeito. Faço um target novamente do outro lado. Aqui está bom. E aqui eu vou ter que voltar corrigindo de alguma maneira, né? Vamos deletar esses polígonos aqui de baixo primeiro. Perfeito. Vou desmarcar aqui a opção. Vamos deletar esse polígono também. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos lá na vista left. Deixa eu ver aqui o porquê que não está conectando legal. Ok. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vou aplicar o modificador symmetry na metade desse modelo para poder corrigir aqui. Então, vamos fazer a simetria no eixo Y com flip. Isso aqui já vai corrigir os dois lados. Os dois lados vão ficar iguais. Agora é só fechar essa parte de baixo aqui. Então, vamos fazer aqui depois da simetria o edit pole. Selecionamos essa borda. Tiramos as heads aqui que não vão se encaixar, né? Nesse caso aqui eu tenho que tirar essas heads dos lados. Vou fazer aqui a borda de cada lado para ficar mais fácil. Vou trabalhar somente com um lado e depois eu aplico a simetria, tá? Bom, continuando aqui. Mais uma vez, puxamos com o shift pressionado. Puxamos mais uma vez. Vou remover essa linha aqui porque ela não tem necessidade. Fazemos aqui uma ponte para fechar aqui a lateral. E agora eu tenho que dar um jeito de fechar essa ponte aqui embaixo. Então, faço mais uma ponte e faço mais uma ponte aqui também, tá? Olha aqui, ficou bacana aqui agora, tá? A modelagem já melhorou bastante. Bom, esse pontinho de vertex, vou levar ele um pouquinho para dentro. Agora sim. Vamos aplicar a simetria mais uma vez para corrigir aqui os lados. Então, faço aqui a simetria no eixo Y. Para que os dois lados fiquem iguais. E agora eu aplico o Turbo Smooth. Quando eu aplico o Turbo Smooth, vai suavizar geral, né? Vejam aí que vai suavizar tudo. Mas eu ainda posso voltar corrigindo isso aqui também, tá? Só para finalizar, vamos unificar essa parte aqui de baixo. Então, vou aplicar aqui, logo acima do Symmetry mais um Edit Poly. Vamos deletar esses polígonos aqui da ponta. Então, deletei. Nessa ponta aqui eu tenho um total, selecionando a borda, tem um total de 10 edges. Então, significa que eu tenho que conectar aqui em 10 lados aqui embaixo, tá bom? Vou começar aqui deletando esse polígono. E esse polígono aqui também. Agora, nós temos nesse polígono aqui um total, deixe-me ver aqui, de 8 lados. Eu vou converter essa linha aqui com o chanfro, selecionando ela em volta, dos dois lados aqui, tá? E vamos fazer um chanfro nela. Vamos aumentar essa linha, chanfrando simplesmente aqui com o chanfro. Então, fazemos o chanfro com zero divisões. Distanciamos um pouquinho. Ok. Aqui na lateral, vejam que vai dar um probleminha. Então, eu vou tirar aqui também a seleção. Pode ser dos dois lados, de uma vez. Fazemos o chanfro novamente. Aqui está bacana. Agora, vamos resolver essa parte aqui, né? Vamos conectar as duas bordas desses modelos. Nessa borda aqui, inclusive, eu vou ajustar um pouquinho a angulação dela, para ficar melhor aqui na hora do encaixe. Está bom. Então, selecionamos as duas bordas e aplicamos a ponte. Veja que a união vai ser perfeita aqui também, tá? Do outro lado, nós temos que corrigir essas linhas aqui. Então, eu vou começar aplicando um target weld, nesse pontinho de vertex aqui. E aqui eu vou aplicar mais um target weld, tá? Vamos aplicar a simetria mais uma vez, para corrigir aqui o outro lado. Então, eu aplico a simetria. Fazemos um flip na direção Y. E aqui temos a simetria da parte de baixo aqui da nossa chaleira. Agora, se eu aplicar o Turbo Smooth, eu vou perder alguns detalhes. Por exemplo, nessa borda aqui. Então, para a gente poder voltar a ter esses detalhes, vou aplicar mais um Edit Poly. Selecionamos aqui, nesse Edit Poly, as edges. Vamos selecionar todas as edges aqui em volta com o ring. Vamos fazer um Connect. O Connect vai reforçar essa edge. Aqui, isolando esse modelo, eu percebo que esse ring está passando aqui para essa parte de cima. Isso aqui eu não gostaria. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar a seleção aqui da lateral. E eu vou fazer com que esse Connect termine nessa área aqui. Então, fazemos um Connect com dois segmentos. Dividir aqui em duas vezes agora. Afastamos através do Pinch. E aqui nessa área, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos selecionar aqui o nosso botão Cut. Vou procurar aqui o Cut logo no painel lateral. E eu vou fazer um recorte aqui em V. Então, vamos fazer aqui um recorte. Perfeito. Pego esses dois pontinhos aqui e faço um Connect. Conect. Conectamos e faço um novo Connect com esses dois pontinhos. Somente isso aqui. E depois, é claro, aplicamos a simetria novamente. Porque eu quero que os dois lados fiquem iguais. Então, aqui eu vou fazer um Flip. Para que também tenha a mesma característica lá do outro lado. Aplicamos o Turbo Smooth. Vai ficar um pouquinho orgânico, mas isso aqui não atrapalha. Agora, voltando aqui no nosso Edit Poly. Mais uma vez. Faço a seleção das laterais. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a lateral interna. Fazemos um Ring. Um Connect com dois segmentos. Para reforçar bem aqui o nosso modelo. Para não perder a informação dele. Agora, eu faço mais uma vez um Ring aqui na lateral. Nessa parte de cima. Fazemos aqui então o Ring. Nesse Ring, ele já vai seguir aqui nessa alça. Então, observem bem esse detalhe. Eu vou fazer o Ring aqui somente na lateral. Para ficar mais fácil. Ring. Agora, um Connect. Vou fazer com um segmento na parte de cima aqui. Aqui para as outras partes. Para agilizar um pouquinho o nosso trabalho. Eu vou utilizar a ferramenta Shift Loop do Graphite Modeling. Que é uma ferramenta mais dinâmica. Então, vejam que eu consigo vir aqui nas laterais. Faço os Connects aqui necessários. Eu consigo agilizar o nosso processo de conexão. Bom, feito isso. Já temos a base aqui da nossa chaleira. Está ótima, né? Nesse formato aqui está muito bom a topologia. Vou marcar a opção Isolar em Display. Para deixar simplificada. Vamos mudar a cor aqui para um azul. Bem acentuado. Agora, eu tenho que fazer a parte do vidro. Na parte do vidro, não vai ser diferente. A modelagem aqui, ela segue a mesma linha de lógica. Primeiro, vamos aplicar um Edit Poly aqui no nosso modelo. Fazemos um Shift Loop com a Edge. Para poder recortar aqui em volta. Mais ou menos nessa área aqui. Removemos a parte de cima dessa esfera. Então, botão F3 aqui para remover a parte de cima. Agora sim. Vejamos aqui que eu posso concentrar esse vidro a partir de dentro aqui do nosso recipiente. Então, botão F4 aqui para visualizar isso. Jogo aqui um pouquinho para dentro. Ou no caso aqui da tampa, eu também posso até aumentar um pouquinho a altura. Se for o caso aqui, eu posso deixar mais alto, né? Selecionando os polígonos. Lá na vista Left ou na vista Front. Seleciono todos os polígonos. Mais ou menos até que está bom. E deixo um pouquinho mais alto. Só para conectar ali direitinho na parte do vidro. Aqui também vou deixar mais alto. Um pouquinho somente. Vamos voltar aqui na perspectiva agora. Mais ou menos aqui está bom. E nesse vidro aqui eu vou isolar mais uma vez, tá? No vidro eu faço o mesmo processo que nós acabamos de fazer. Então, vou pegar aqui as laterais. Vou procurar os triângulos pequenos. E vou fazer o Collapse. Nesse caso aqui eu só tenho um Collapse aqui embaixo. Vou fazer aqui então o Collapse. Vamos pegar lá o botão Collapse e colapsar. E depois fazemos um Target Weld. Só para soldar esse pontinho aqui, tá? Aqui abaixo não há necessidade. Aqui eu tenho um Collapse também a ser feito. Veja que eu tenho dois pontos aqui bem próximos. Então faço agora um Collapse. Collapse. Aqui no caso não precisa. Vou fazer um Collapse aqui também. Aqui acaba atrapalhando o modelo. Vamos fazer nessa área. Para ficar mais interessante. Fazemos agora um Target Weld. Aqui uma coisa que nós podemos fazer também para reforçar essa borda são o Connects. Eu posso conectar essa borda aqui tranquilamente. Posso fazer aqui mais Connects com a ferramenta Cut que nós vimos há pouco, né? Então faço aqui um Connects. E vou reforçando essa borda também, tá? Isso aqui também é válido. Se você quiser fazer. Então vamos lá. Continuando. Vamos selecionar os dois pontos. Fazemos um novo Collapse. Então procura aqui o botão Collapse. Collapsamos. Fazemos um novo Collapse. Fazemos mais um Collapse entre esses dois pontos aqui. Aqui nesse pontinho de Vertex eu vou arrastar ele para baixo. Mas eu vou habilitar a opção Constrain mais uma vez. Com Add Constrain. Vou deixar aqui embaixo. E aqui também. E agora eu vou continuar com o botão Cut. Vamos lá no Cut. Vamos recortar. Vou recortar aqui em volta sem medo de ser feliz, tá? Pode recortar mesmo. E daqui a pouquinho a nossa amiguinha Simetria vai nos ajudar, tá? Então continuando aqui agora o Target Wilds, né? Vamos soldar esses pontinhos de Vertex aqui. Vamos soldar aqui também para poder continuar. Esse ponto aqui eu vou puxar um pouquinho, mas para cima ainda com o Add Constrain habilitado. Vou deixar mais retinho. Aqui na parte de baixo, mesmo procedimento. Ferramenta Cut. Eu vou recortar sem medo de ser feliz mais uma vez. Ok. Essa linha aqui eu posso clicar em Remove para poder excluir essa linha. Aqui eu faço um Collapse. E para finalizar eu aplico a simetria. Então a simetria no eixo Y e com Flip. Então temos a simetria dos dois lados aí certinho. Mais um Edit Poly logo acima do nosso modelo. Vamos ver como que está ficando aqui o conjunto, né? Toda a parte da modelagem. Acredito que aqui já esteja bom. Esteja bem bacana. Vamos agora só aplicar o modificador Shell. Modificador Shell. Já sabemos bem como que funciona. E nesse Shell aqui eu vou jogar um pouquinho para fora e para dentro. Então vou jogar aqui um pouquinho para fora. E um pouquinho para dentro. Para quem não está vendo aí, a partir de dentro ela está se movimentando, tá? Então fiz aqui a parte de dentro. Fiz aqui a parte de fora. Vamos isolar agora esse globo e vamos aplicar o Turbo Smooth nele. Então apliquei o Turbo Smooth. Vai acontecer isso. Volto aqui acima do Shell com Edit Poly. Seleciono a parte de cima e a parte de baixo desse globo de vidro. Fazemos um Ring e um Connect. Então Connect-se aqui com dois segmentos bem próximos à borda. Clicamos em OK. E aplicamos o Turbo Smooth. Vejam que de certa maneira nós estamos modelando muito rápido esse objeto. Já apareceu aqui praticamente. Um detalhe que eu havia esquecido que aparece aqui. Nós temos esse bico da chaleira. Mais ou menos fazendo esse formato aqui. Então tenho que voltar aqui antes do meu Shell. Aqui no nosso Edit Poly. Selecionamos o modelo Edit Poly. Pego aqui o meio dele. Eu sei que é mais ou menos nesse ponto aqui. E puxo para frente. Mais ou menos fazendo ali o mesmo formato. Vou pegar aqui mais três pontos. Vamos puxar para frente novamente. E eu vou rotacionar um pouquinho. Só para fazer esse efeito aqui do bico da chaleira. Vou puxar mais para frente um pouquinho também. Fechamos. Acho que aqui está legal. Se vocês quiserem fazer efeitos diferentes. Fiquem à vontade. No meu caso aqui. Eu vou deixar nessa parte aqui. Agora aplicamos o Shell novamente. Aplicamos o Edit Poly novamente. E o Turbo Smooth novamente. Então temos já a parte de cima. Que é esse bico da nossa chaleira. Aqui em cima da tampa tem uma bolinha. Então a bolinha. Eu vou copiar essa parte da tampa aqui. Vocês vão se recordar que nós criamos a tampa. Através de uma esfera. Vamos reduzir o radius dessa esfera. Vou deixar ela bem pequenininha aqui. Representando lá a nossa bolinha. Mais ou menos aqui também. Nessa área. Deixamos um pouquinho menor somente. E agora vamos atachar esses dois modelos. Então vamos vir aqui no Edit Poly desse objeto de baixo. Essa tampa. Vamos vir aqui no botão de teste. Ataxamos essa parte da bolinha. Aqui nesse pontinho de vertex da tampa. Eu vou fazer um chanfro. Então vamos chanfrar aqui. Para poder abrir um buraco nessa parte. Mais ou menos até aqui está bom. Deletamos o polígono. Agora eu deleto o polígono da parte de cima aqui. Dessa bolinha. Selecionamos a borda dos dois objetos. E aplicamos uma ponte. Isso aqui já vai unir a parte de cima aqui para a gente. Eu posso fazer aqui também alguns ajustes. Deixar aqui por exemplo um pouquinho maior. Acredito que aqui esteja bom. Aqui também eu vou remover. Vai ficar um pouquinho maior automaticamente. Lá na vista front. Vamos selecionar essa bolinha. Descer ela um pouquinho mais. De encontro aqui a tampinha. Que está bacana também. E para finalizar essa tampa aqui. Eu vou aplicar um shift loop. Acho que o shift loop vai ser mais rápido. Então fazemos aqui o shift loop. Que nós vimos há pouco. Eu mostrei para vocês. Passo a passo. Isolamos a tampinha. Faço mais um shift loop aqui na parte de baixo. Para deixar bem reforçada mesmo. Selecionamos a borda. E aqui nós já vamos concluir essa tampinha. Então faço a parte de baixo. Faço um pequeno recuo aqui. E agora eu posso fechar aqui essa parte de cima da tampa. Mais ou menos aqui eu vou fazer um collapse. Só para fechar essa borda. Bom. Voltando aqui agora com o shift loop. Que nós vimos há pouco. Eu já mostrei para vocês. Vou fazer aqui mais um shift loop. Para conectar. O atalho do shift loop. Para quem não sabe. É alt 1. Botão 1 acima do botão Q. Do teclado. Então temos o alt 1 para poder fazer o shift loop. Aplicamos o turbo smooth. E a tampa está perfeita. Vejam aí que mais uma vez. Temos um novo objeto agora já adicionado a nossa chaleira. Falta somente agora. Essa parte aqui né. Que seria mais ou menos ali a peneira. Então para a gente poder fazer essa peneira aqui. Eu vou fazer agora um objeto separado. Vou começar aqui a minha tática por um plane. Como eu tenho vários buraquinhos ali naquela peneira. Eu prefiro fazer aqui através de um plane. Nesse plane. Vamos aplicar aqui mais divisões. Na horizontal e na vertical. Vou colocar aqui muitas divisões mesmo. Agora eu vou selecionar esse plane aqui. Vamos aplicar um edit poly nele. Vamos remover aqui essa parte 1 aqui. Deletando. Vamos remover essa outra parte. Eu vou saltando aqui. Mais ou menos para vocês entenderem. Vou fazer esse processo aqui em todo o meu modelo. É claro que fazer isso aqui manualmente vai demorar. Então eu prefiro aqui fazer um atachamento né. Que a gente chama. Vamos fazer aqui um atachamento. Vou pegar essa parte aqui que já está pronta. Pegamos a nossa ferramenta Snap. Vou deixar aqui sem o Access Constraint. E agora eu vou fazer o Snap de Vertex com Vertex. Pressionando o botão Shift. Então eu fiz aqui o primeiro Snap. Passo aqui mais 2 para baixo. Seleciono aqui todo o nosso Snap. Passo mais 2 para o lado. Mais 2 não. Pode fazer aqui mais 11 né. Totalizando 12 mais ou menos. Aqui alguma coisinha ficou fora. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar esse Snap aqui com o Itache. O atachamento. Vou juntar esses 3 modelos. Vou apagar aqui esse polígono da lateral. Apagamos aqui todos os polígonos. E agora sim fazemos mais uma vez aí. Então vamos pressionar o botão Shift. Aqui no caso eu tenho que selecionar outra área. Para travar direitinho. Faço 11 cópias. E nessas 11 cópias vamos atachá-las. Então pega aqui.